Tomando um no zero grau e Dunga abusando pra passar um som Então solta a meota E Dunga, traz um aí pra mim Neguinho do capeta, traz aí e vai Que eu só canto e bebo Se não tiver cachaça, não tem nada de gol, rapaz Vou botar mina pra sarra O sarra gostoso, pinando pra trás O sarra gostoso, com a bunda pra trás E Dunga colado, ó Solta a meota, solta a meota Zé da meota aqui, direto zero, réu Bora, neguinho, traz meu pitu Vou novinho alto, sarrando é bom demais O sarra gostoso, pinando pra trás O sarra gostoso, com a bunda pra trás O sarra gostoso, pinando pra trás O sarra gostoso, com a bunda pra trás O sarra gostoso, pinando pra trás O zap show da garrafa É o 739-9968-52-27 Sem empresário, porque ninguém quer me empresar Vou novinho alto, sarrando é bom demais O sarra gostoso, pinando pra trás O sarra gostoso, com a bunda pra trás O sarra gostoso, pinando pra trás O sarra gostoso, com a bunda pra trás O sarra gostoso, pinando pra trás Eu comi uma cachaça, dessas muito louca Eu vi duas aranhas ralando Uma na outra, eu de fora só olhando Aquela arte manha Duas aranhas ralando Na minha cama aranha Ralando, aranha ralando Cheia de manha 建ises Aranha ralando, aranha ralando Cheia de manha Tem duas aranhas ralando Na minha cama aranha Ralando, aranha ralando Cheia de manha Tem duas aranhas ralando Na minha cama Eita rapaz, foi um pega pra capar Eu entrei de manhã e dei de pau Eu comi uma cachaça, essas muito louca Eu vi duas aranhas ralando uma na outra Eu de fora só olhando aquela artimanha Duas aranhas ralando na minha cama Aranhas ralando, aranhas ralando Cheia de manhã Tem duas aranhas ralando na minha cama Eita rapaz, foi um pega pra capar Eu entrei de mãe e dei de pau Ao fundo do meu solinho ela vem sarrando assim Ao som do meu solinho ela vem sarrando em mim Ao som do meu solinho ela vem sarrando assim Ao som do meu solinho ela vem sarrando em mim Ao som do meu solinho ela vem sarrando assim Ao som do meu solinho, ela vem sarrando em mim Só eu lamento, só eu lamento Cê é da meota, traz a pinga dunga, miserável Tá gostoso, tá gostosinho, eu sarro nela, ela em mim Tá gostoso, tá gostosinho, eu sarro nela, ela em mim Ao som do meu solinho, ela vai sarrando em mim Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Ao som do meu solinho, ela vai sarrando assim Sarra, sarra, delícia Ao som do meu solinho, ela vai sarrando em mim Gostosinho, tá gostosinho Ao som do meu solinho, ela vai sarrando assim Traz o pitudunga, contrate aí, ó Cê é da meota, é o 739-9968-5227 Sem pregário Vem! Ao som do meu solinho, ela vai sarrando assim Ao som do meu solinho, ela vai sarrando em mim Sarra, sarra Ao som do meu solinho, ela vai sarrando assim Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Ao som do meu solinho, ela vai sarrando assim Sarra, sarra, delícia Ao som do meu solinho, ela vai sarrando em mim Tá gostosinho, tá gostosinho Ao som do meu solinho, ela vai sarrando assim Traz o pitudunga, contrate aí, ó Serra meota, é o 7399968-5227 Sempre é gato Foi pra sarra gostoso, não precisa ser patrão Basta ter pegada que a novinha tá na mão Chama ela pro centro que é gostoso, que é legal A novinha gosta, é de sarra no grau Oi, sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá gostando, tá gostoso, tá legal Oi, sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela gosta e tá legal Oi, sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá sarrando, tá gostando, tá legal Oi, sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela paga, paga pau Isso é Zé da Neota A cachaça tá passando efeito Bunga, traz o pitudobrado, igual Foi pra sarra gostoso, não precisa ser patrão Basta ter pegada que a novinha tá na mão Chama ela pro centro que é gostoso, que é legal A novinha gosta, é de sarra no grau Oi, sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá gostando, tá gostoso, tá legal Oi, sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela gosta e tá legal Oi, sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá sarrando, tá gostando, tá legal Oi, sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela paga, paga pau Isso é Zé da Neota Eu abri um salão só pra cortar cabelo Cortava de mulher, de homem pra ganhar dinheiro O corte era bom, era inteligente Em cima era tesoura, embaixo era pente Tesoura, pente, tesoura Pente, tesoura, pente, pente Pente, 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 toma pente, pente, toma pente, 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 vai Pente, 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 toma pente, 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 vai Traz a pinga, tunga Estourou, morfim Segura, minhota, segura Segura aí no chão, vai Que eu tô vendo um neguinho do capeta Aqui fazendo pente Vai, solta agora, que eu vou soltar o pente Vai Pente, tesoura! Pente, tesoura! Pente, pente, pente pente Toma pente 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 Pente... Vai! Pente 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 Toma pente 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 Toma pente pente Protocolo Pente Pente Vai, sola É Zé da meota, Zé da meota, hein Tome pente, é tu Traz a pinga, Dunga, bora, pinga Já tô tendo a vestidência alcoólica Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Tá louca de catuaba, tá querendo assarrar Tá louca de catuaba, tá querendo é embrasar Tá louca de catuaba, tá querendo é arrochar Tá louca de catuaba Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando 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 Vai embraçando, vai! Ai meu Deus, desce a pinga dunga, bora que eu vou sarrar Oi vem sarrar de frente, oi vem sarrar de costa Sarra gostoso, sarra no que ela gosta Oi vem sarrar de frente, oi vem sarrar de crosta Só crosta, misericórdia Oi vem sarrar de frente, oi vem sarrar de crosta Vem sarrar gostoso do jeito que ela gosta Oi vem sarrar de frente, oi vem sarrar de costa Vem sarrar gostoso, vem bem, tô nombrado É muita cachaça no meu álcool, oi meu Deus Oi vem sarrar de frente, oi vem sarrar de costa Sarra gostoso do jeito que ela gosta Oi vem sarrar de frente, oi vem sarrar de costa Sarra gostoso, vai, vai! Sarra, 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 vai! Ei meu copo caio, meu Deus do céu, traz outro aí dunga, vai! Vem sarrar de frente, vem sarrar de costa Sarra gostoso do jeito que ela gosta Vem sarrar de frente, vem sarrar de costa Sarra gostoso Vai, sarra, 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 sarra Vai, sarra, 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 sarra Ai meu Deus, como tô passando mal Quem botou esse copo de água aqui? Meu Deus do céu, tira essa misera daqui da minha mesa Vai, 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 vai Eu tô comendo água, cê não tem nada com isso Cê tá achando feio, mas eu tô achando é lindo Eu tô comendo água, cê não tem nada com isso Cê tá achando feio, vai se lascar Desce mais uma que eu quero beber Desce mais duas que hoje eu vou morgar Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce mais duas que eu quero beber Desce mais duas que hoje eu vou morgar Desce mais uma que eu quero beber Desce mais duas que eu quero Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce logo uma caixa, porra Rodunda Miserável você, viu Rapaz, trouxe mesmo Vou pedir mais uma vez aqui Por gentileza, neguinho Tira essa garrafa de água da minha mesa Vai dar confusão isso aqui, já falei Bora, rapaz Agora é assim, ó Vai começar a disputa Em frente do paredão A novinha disputando quem vai Sarra no chão Vai começar a disputa Em frente do paredão A novinha disputando quem vai Sarra no chão, sarra no chão Sarra no chão, sarra no chão Vai, vai Sarra no chão, sarra no chão Vai, vai Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão Vai começar a disputa em frente do paredão As novinhas vão dançando até sarrar no chão Vai começar a disputa em frente do paredão Já errei até a letra Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão Ó o neguinho descendo Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão Esse é o novo passinho, o meota que lançou É palma com palma, popô com popô Esse é o novo passinho, o meota que lançou É assim ó, vem comigo Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô É o novo passinho, inventei agora É padunga, que o neguinho bate Popô com popô, vai Zero grau! Esse é o novo passinho, o meota que lançou É palma com palma, popô com popô Esse é o novo passinho, o meota que lançou É assim ó, vem comigo Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô O duro acabou o repertório rapaz E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vou inventar um negócio aqui Também já tomeu Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Todo mundo tá fazendo Eu vou fazer de novo No passinho do arrocha, arrocha gostoso Todo mundo tá fazendo Eu vou fazer de novo Arrocha, arrocha, só não vou conseguir ficar em pé Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Vamos trabalhar, meota É, rapaz Tu não sabe o que aconteceu, meota Eu botei uma arapuca no meu quintal Pra pegar o pombo E peguei uma rola, rapaz Aquelas rolinhas marrom A vizinha todo dia vai dar assim, ó Agora lá em casa Eu tô criando a rola A vizinha todo dia Quer pegar na minha rola Alisar a minha rola Beijar a minha rola Agora deu até pra sarrar na minha rola Sarra, 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 sarra Sarra, sarra na rola Sarra, 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 sarra Sarra na minha rola Sarra, 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 sarra Sarra na minha rola Sarra, 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 sarra Sarra na minha rola Agora lá em casa eu tô criando a rola A vizinha todo dia quer pegar na minha rola Alisar a minha rola, beijar a minha rola Agora deu até pra sarrar da minha rola Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra na minha rola Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome Eu como hoje e amanhã vem outro e come Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome A miserável é mulher de um só homem Traz a pinga do unga, direto zero grau Isso é cega meota papai Eu tava me achando pegando um mulherão Tirando onda pensando que era patrão Me achando um cara quase um doutor Ela safada só me chamava de amor A ficha caiu quando chegou no motel Ela trocou meu nome por um tal de Manuel Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome Eu como hoje e amanhã vem outro e come Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome A miserável é mulher de um só homem Aí deu foi briga rapaz, do jeito eu vim aqui no zero grau Tomar um ó pra esquecer Eu tava me achando pegando um mulherão Tirando onda pensando que era patrão Me achando um cara quase um doutor Ela safada só me chamava de amor A ficha caiu quando chegou no motel Ela trocou meu nome por um tal de Manuel Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome Eu como hoje e amanhã vem outro e come Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome A miserável é mulher de um só homem Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome Eu como hoje e amanhã vem outro e come Só me chamou de amor porque esqueceu meu nome A miserável é mulher de um só homem Traz a pigadunga, isso aqui é Zé da Meota, moço